Olá amigos, estamos aqui com a mensageira de capelinha, a Marineuza. Marineuza é que todo ano, nove anos da paróquia Santa Cândida, que vem fazer aqui os tapetes da festa de Corpus Christi. Há nove anos vocês começaram a fazer esses tapetes? Há nove anos, desde o começo. Desde o começo? Desde o começo. Sei. E quantos metros vocês fazem de tapetes aqui? Trinta metros. Trinta metros, nossa. E que hora vocês chegam aqui para fazer os tapetes? Agora, antigamente, a gente chegava às cinco horas por aí, né? Agora a gente chega às seis e meia, às sete horas. Seis e meia, às sete horas. Enquanto... Fazer um grupo grande. Exato. Quer dizer, acho que umas dez pessoas. Dez mensageiras. Dez, dezemquinhos. Tá certo. Cada um pega um pedaço. E ficou bonito, né? E como que é confeccionado aí os tapetes? Tudo com pedrinha. Tudo com pedrinha, né? Granilha, né? A gente vai lá em Rio Branco buscar, Depois a gente leva lá na fábrica de tinto para pintar. Então aí, o belo trabalho das mensageiras de Capelinhas, da Paróquia Santa Cândida, que valorizou todo o movimento de Capelinhas, da Arquidiocese de Curitiba. Os nossos parabéns aí, as mensageiras de Capelinhas, da Paróquia Santa Cândida, em especial aí, a nossa querida mensageira Cristiane, e também mensageira Marineuza, e as demais mensageiras e mensageiros que colaboraram aí para a confecção desse lindo tapete. A gente vai lá em Rio Branco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aliás, muitos imaginam as mensageiras de capelinhas senhoras que só rezam o terço em suas comunidades, mas as mensageiras de capelinhas da arquidiocese de Curitiba realizam muitas atividades em suas comunidades. As mensageiras de capelinhas em muitas comunidades são catequistas, em muitas comunidades são ministros da Eucaristia, em muitas comunidades as mensageiras de capelinhas realizam os grupos de reflexão e outras atividades, assim como também fazem os tapetes para as festas de Corpus Christi. Parabéns a todas as mensageiras de capelinhas da arquidiocese de Curitiba.